Boa noite galera do YouTube, mais um videozinho aqui da XRE300 Ratazana, não sei que moto é essa aqui na frente Tá ligado? Mas tem dois escapamentos e eu colei nela pra ver aqui qual que é É Yamaha, dois escapamentos, não é 600 essa moto, será que é? Uma aceleradinha passando na frente dele, ver se ele vem E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Que merda que esses busão fazem, mano. Os caras vêm na faixa da esquerda, sendo que o ponto deles tá bem aí já, ó. Vamos lá. Shopping Pantanal aqui. 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 Assim você olha na roda do carro, tá ligado? Aí se você ver que ela tá entrando, aí cê pode buzinar que se não o cara entra mesmo. É mais ou menos assim o cara fala, é muito louco, ele fala tão rápido que eu não tô ligado como que é direito. Ó, mas é isso aí galera, do YouTube Minicopter S, tô ficando por aqui. Mais um videozinho no canal XRE300 Radazana, falou!